Tem, 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 tem a criatividade Nunca eu pique Quem comanda É ele O Clínico da Putaria Putaria, Putaria Amonilson, bebê Vamos começar a sequência Sequência final de ano Aquecimento pro carnaval Não tem jeito, pô Moleque CN no contato Vou começar daquele jeitão, véi Mas essa é a tropa da terrinha que hoje vai te foguetar Novinha, se tem 18, o cachérega vai sentar Mas se tu passou dos 20, o anão que vai rolar Essa é a tropa da terrinha e no baile nós marola Pode tá buceta, dentro do corola Pode tá buceta, dentro do corola Pode tá buceta, dentro do corola Dentro do carro, com vidro fechado Vamos nessa, bebê, vamos nessa, bebê Chama tua amiga Marpiranha, grava aquele vídeo bolado Marcos cria, Marcos cria Que isso, bebê, vem que vem, vem que vem Focam ali, tá terra, focam ali, tá terra Focam ali, tá terra, focam ali, tá terra Só que esse minho, vai vem pro baile da terrinha Baile, baile da terrinha Baile da terrinha Baile da terrinha Baile da terrinha Ê mulher, caralho No ponteiro das bugueirinha, elas tão tipo assim No baile da terrinha, elas tão tipo assim As novinha da terrinha, elas tão tipo assim Com elas não tem carro, com elas não tem mimir Com elas não tem carro, com elas não tem mimir É só bota piro pra fora, elas mamam sem pedir É só bota piro pra fora, elas mamam sem pedir Vamos nessa, bebê, de quatro, vai Sem pedir Que isso, bebê, que isso, bebê Você que tem aquela amiga muito boqueteira Chama ela pra dançar contigo Que isso, bebê, vamo nessa, bebê, vamo nessa Da terrinha Mulher com rapaz no contato E a foda aqui na terrinha Vem pra cá sem sentim A foda aqui na terrinha Vem pra cá sem sentim Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Como nessa bebe, como nessa, marca tua amiga aí que fode pra caralho Passa a chuta, futa, futa... Pode afundar a cara se precisando de cara Põe, dá certo, precisa, precisa não de cara Tá tudo bem, é isso, bebê Joga na minha cara, tá tudo bem Cê gasta por de Versace, tá tudo bem Me chama de amor só quando te convém Te convém Como nessa? Tudo bem Cê joga na minha cara e tá tudo bem Cê graça é muito versatista, tudo bem Menchama de amor, só quando te convém, te convém Vem fuder suessu, suessu, suessu Vamos nessa bebê, vamos nessa, foi fica de quatro Suessu, 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 suessu Pô, tô, 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 tô O BQ do campo bola, 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 o BQ Fique vevoz Bola, hein, hein Choma! A buceta no AK, encosta A buceta no AK, bate, 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 bota Pra encostar, pra encostar, bate, bota, bate, bota Aê DJ Corpas, é o brabo da putarinha A buceta no AK, 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 a buceta no AK DJ, DJ CN e o homem tá amassando Passa o passo 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 Toca nos cobaias, beat, joga-me na cara Te dá pra amar, mas nem te mancha Se for, nós se tomba nas melhores evoadas E tu faz stories, conta na minha rotada Só se for de santa, mas eu sei que cê safado Só se for de santa, mas eu sei que cê safado Só se for de santa, mas eu sei que cê safado Só se for de santa, mas eu sei que cê safado Só se for de santa, mas eu sei que cê safado Só se for de santa, mas eu sei que cê safado Já que você tá tado Vetana, 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 Vetana Vamo nessa, bebê, vamo nessa, bebê, vamo nessa A partir de agora, só piquezinho dos cria, bebê É isso, chama aquele teu amigo quebradeira Grava aquele vídeo bolado Vamo nessa Esse pique do baile da terra Aqui no baile da terra Vamo nessa, bebê Tá no baile da terra onde rola put tenth Aqui no baile da terra Jerefinha, Jerefinha, Jota, Jerefinha Esse é o DJ CN e o homem tá amassando Vou te dar essa moral Vou comer só xota hoje E aí DJ Corpas, é o brabo da putaria Vem, seu puto Vamo nessa bebê, vamo nessa, vem Um piquezinho dos cria, bebê Ele pique, vai Fica de quatro na posição Toca busoca, buceta dela Toca busoca, 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 buceta dela Toca busoca, busoca, buceta dela Tenham falado pra você, vale muito foguete Ela vai de lata, ela não se assoi Cora na molhada, vamo nessa, vale Quatro Morrose, 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 morrose Morrose, morrose, morrose Morrose, morrose, morrose E isso että Passamos no revólver e moro de magia pílica, mas merida Passamos no revólver e moro de magia pílica, mas merida Vamo neném, só vamo! Trava na ponte, trava na p... Tra...ra...raba...doa! Trava na ponte, trava na ponte, trava na ponte, trava na ponte Essa aqui é pras novinha que gosta de putaria O pão é de todo terriga Vamo nessa bebê, fica de quadro Atividade, um pouquinho, um pouquinho da vida Vem bebê Novinha safada, simpática Que isso bebê? Fica de quadro Quero mais É bola, 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 bola Toma! É bola, bola, bola Vem sendo Vem sendo É bola, 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 bola Vem sendo Vem sendo Vamo nessa bebê, vamo nessa Não se acanha É o pique do baile da terra Tô com o meu casamento Pra sentar o bloco Só 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 pra sentar o bloco Então Não tem nóis, cara Olha, olha Então Pass, pass, pass Então Pass, pass, pass Vem ver, vai Chama! Vai sentar na pica Vai sentar na pica Vai sentar na pica Vai sentar na pica Essa é foda É bola Tive que lançar, porra Bola, vai Vai trava, vai trava Só pra quem lembra aí, ó Vai quica, vai quica, vai quica, vai Mostra, mulher Então mostra, mulher, vai Vai, 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 vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai que se solta, tenta na piroca torta, vamo nessa, se solta, tenta na piroca, tenta na piroca, chama tua amiga muito piranha, essa piranha, essa piranha, essa piranha, essa piranha, bebê, fala assim pra ela, essa piranha, essa piranha, essa piranha, oi deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer, solta essa piranha que tem dentro de você, essa piranha, piranha que é pra terra, essa piranha, essa piranha, que é pra terra, essa piranha que tem dentro de você, deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer, essa piranha que tem dentro de você, essa piranha, que é isso, bebê, vamo nessa, vamo nessa, vai, vamo nessa, vai, essa daqui, essa aqui virou hino dos cria, cria se amarra, vamo nessa, vai, vamo nessa, vai, pro r thicken tenho para, vamo esse puto, vamo nessa, vai, vamo nessa, vai, vamo nessa, vamo nessa, dama em shake, porra, vamo nessa, po, vamo na broca de ouro, vamo precisa nela porra, vamo nessa. Barba, 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 bar Tá gravando? Tá gravando? 450 O monkel ta O maniaço, bebê Quem vem daqui? CN vai te botar Doaiz dode doodos L P vai te botar Doadoiz dode dode de cano Desde tava atragal Doadoiz dode de cano Fua duodos Basically Uh Oh 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 Vamo nessa bebê, vamo nessa, se solta, se solta, se solta, se solta na minha piroca Vambora bebê, vambora, vambora, vambora Dopequim do Templo, dopequim do Templo, dopequim do Templo Vem que teu remix do schqWkwkwkw pode se afogar aqui no baile dar E o WS não relaciona, faz, mas essa telite pega Mas deixa dele te pegar Pequê do campo Se o WS não me pega Mas deixa dele te pegar Se o WS não me pega Se o WS não me assorbe Se o WS não me assorbe Mas deixa dele te pegar Pequê do campo Os obre aqui lança Mata, mata, mata Mone essa imofate Vai tomar Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata Mata, mata Aqui na favela Aqui na favela eu vou te dar Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Ela acertar Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Ela acertar Ela acertar Eu visitei Tato da Lourada Que menina Perigosa Quero em mim Alô MT nosso mundo Mune essa Fica de 4 Fica de 4 Chama Vem mulher Fica de 4 . piranha piranha savada vir enterprise piranha 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 Só o piquezinho dos cria, pô Pois vem piranha, vem safada Que isso, Emy? Que isso, Emy? Travou fudido Que isso, vai! Vai passando a mão, agachinho Essa é a hino do Baile da Terrain A bomba, tremendo até o cabelo de cima Vai cantar na quadrada O cheiro de drogas Então vai sehaltar Sua Ой É pra bio! A discussão Olha só se ela tá atrasar Na burra Toma?! Toma! Toma!! Toma!! Toma! Toma, na check Toma, na check Toma! Toma! Toma!! Vai! Toma Toma, na check 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 Você vai ficar torta, aqui na vila você entra na piroca Sovinha safadinha, você vai ficar torta, aqui na vila você entra na piroca Pirocara toma toma não você, toma que é Pirocara de segura aceita pira Pirocara toma tá barata, toma tá barata, toma não havia boqueteira Bota na moga, bota na moga, bota na moga, bota na moga Toma que vem, toma toma que é PQ o pala que vem, quem quer inicia Bota la, bota la, bota la, bota la, bota na moga, bota la, bota la, bota la, bota la Fica de quarto bebê Pinguém podaria lá, bota quis, pira. Pira toma, joga, xista, abertam o pote Vamo ali, sabeu? Vamo ali, essa... Vamo ali,-vamo ali, vamo ali, vamo ali, vamo ali Na caixa d'água Caixa d'água Caixa d'água Caixa d'água Caixa d'água Dila que é dela pisca Sapla em p'a caixa d'água Dila que é dela pisca Da tua querendo putada e vir. E picou na faixa de casa, moleque querendo putari Machado do ar Machado do ar Machado do ar Só pico do baile da terra Machado do ar O gato de tuquinha Machado do ar Olha, olha Só rabo cê pela glóquina Machado do ar Machado do ar Machado do ar Então passe, passe, passe Traga que Em janeiro tem parte dois da sequência Comvo cas, gás, 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 gás Aqui tu fode gostoso, aqui tu fode gostoso, aqui tu fode gostoso E vai mancando as pernas Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Vamo nessa, bebê Vem sentando, vem sentando Joga tudo, vem sentando Que isso, vai Vem sentando E bola gostoso Vem sentando Ao som da sequência do Duda Terrinha, bebê Vem sentando, vem sentando Vem sentando, vem sentando, vem sentando, olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentando, vem sentando, vem sentando, olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentando, vem sentando, vem sentando, olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentando, vem sentando, vem sentando, olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem, vem, vem pro baile da terra Vem, 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 vem Regulé, vem, vem, vem No inferno nenhum da terra Vem, vem, vem pro baile da terra Vem, vem, vem O pique do baile da terra Posso te porrar, posso te porrar, posso te porrar, posso te porrar, vem pro baile da terra Tudo que ela não faz em casa, na terrinha ela vai fazer, tudo que ela não faz em casa Vem pro baile da terra Se ela não fuma, ela vai fumar, se ela não bebe, ela vai beber, se ela não usa, ela vai usar Se ela não fende, ela vai fuder, se ela não fuma, ela vai fumar, se ela não bebe, ela vai beber, se ela não usa, ela vai usar Se ela não fende, ela vai fuder, a canceta vai gostosa pro CN, que te pariu, o Jomelo que teнем O João Melo que te bota Bota, 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 bota aqui Aqui no baile, 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 baile Aqui no baile da terrinha Isso é du da terrinha, porra Sustenta Na Caute Baile, 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 baile Sague a do la 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 Fica de quator e vai toma Fica de quator e vai toma Tô feliz Mas já tô content Tô feliz Mas já tô cont... Isso aqui é a coisa subscribe vê aí risada minhas Da Felipe moleque Saideira não tem jeito Só curtir fica à vontade Quer escutar grava a tela marca lá no Instagram Tem que ver! Nada läbe, bandido, ela lá se posiciona De quatro ela fica piraca E a concorrência chora. Chora, neném.